Por quê? Na realidade, tudo começou com o Imperador, começou tudo com a mãe de Constantino, Santa Helena. Augusta Helena, mãe do Imperador Constantino, que fez muitas obras, fez muitas igrejas, construiu os santos sepulcros, construiu também o Mosteiro do Monte Sinai, construiu praticamente todas as obras de preservação dos ambientes sagrados de Jerusalém, foi tudo costeado pela mãe do Imperador Constantino, Santa Helena, que era sofrida de rancenias, da lepra, e ela saiu de Roma e foi em peregrinação em Jerusalém. Chegando em Jerusalém, ela procurou o sacerdote Macário e perguntou-lhe onde estava então a cruz de Cristo. Macário falou-lhe que no Monte da Caveira se encontrava uma sucata de muitas cruzes, porque ali matava-se as pessoas, matava-se os bandidos, jogava-se então as cruzes ali, as pessoas crucificadas eram jogadas ali no monte de cruzes, de cruzes, era uma espécie de sucata. Então Helena, durante 30 dias, todo dia ela mandava tirar uma cruz, pedaço de cruz, aquela coisa toda. Certo dia, ela pegou uma cruz e ficou totalmente restaurada de sua lepra. Então ela passou a ter mais reverência com Jesus e passou então a reverenciar a figura de Maria, porque também o filho dela, Constantino, sofria de alguns problemas de saúde e começou então a invocar a figura de Maria e obter também a sua cura. Mas na realidade, o culto a Maria veio a se solidificar a partir de 378 d.C., na época do Imperador Graciano e do Papa Damas I. Naquela época foi que a Igreja Católica passou então oficialmente a reverenciar a figura de Maria. Até então Maria não era reverenciada. O culto a Maria foi oficializado a partir de 378 d.C., a partir de alguns episódios de curas e de milagres atribuídos a Santa Helena e ao seu filho, o Imperador Constantino, além de um monge da orde de São Pacoma chamado Efraim Sírio, que também fora curado de lepra e eles atribuíam os milagres a Maria. Amém.